As forças policiais já começaram as operações deste ano de Corpus Christi, inclusive a Polícia Militar Ambiental. O Rodrigo esteve lá na sede, lá conversando sobre como vai acontecer a Operação Corpus Christi. Rodrigo? O Batalhão de Polícia Militar Ambiental iniciou nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2022. Este ano, o principal objetivo é prevenir a pesca predatória, especialmente onde estiverem concentrados os principais cardumes. De acordo com o sargento Ricardo Nunes, com o feriado prolongado, a quantidade de pescadores nos rios de Três Lagoas e região, apesar do frio inicial, tende a aumentar significativamente e a fiscalização é essencial. Aqui para a nossa região, é uma região que o turismo está em alta. Vêm muitos turistas de outras cidades, outros estados, aí eles não conhecem muito a nossa legislação. E a nossa atuação hoje, nos rios aqui da nossa região, é orientar os turistas e também coibir a pesca predatória. Nós vamos primeiramente orientar e se alguém estiver praticando algum crime, nós vamos atuar. Este ano, serão 280 policiais distribuídos entre os rios em todo o estado. Em Três Lagoas, serão 20 policiais que irão atuar nos rios que banham a cidade, o Rio Sucuriú, Paraná e Rio Verde. Mato Grosso do Sul possui a política de pesca mais restritiva do país. São 30 espécies com restrições de medidas de captura. E para coibir a pesca dessas espécies, a PMA estará nos rios e também nas encostas, fiscalizando e orientando os pescadores na região. O Jean é pescador há mais de 20 anos e conta que se sente mais seguro e tranquilo com a presença da PMA. É muito interessante, porque tem muita gente pescando irregular, muitas pessoas pegando peixe fora de medida, pessoas sem carteirinha, então é bem legal, eu acho bem legal esse trabalho deles aí. Você acha que eles fiscalizando dá mais segurança até para quem vem pescar? Com certeza, muita gente irregular, então acho bem interessante, tem que vir mesmo, tem que fiscalizar mesmo. A operação faz parte das atividades em comemoração do Mês do Meio Ambiente, lançado no dia 1º de junho pela PMA, que tem como foco as atividades educativas e preventivas. Além desta ação, a PMA destaca que está todos os dias realizando os trabalhos preventivos e dando mais segurança aos pescadores na região de Três Lagoas. Isso, não, todos os dias nós estamos, de dia à noite, estamos no rio, sempre orientando e fiscalizando, coibindo a prática de crimes.